Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, quer dizer, amar a si, irmãos, não edifica, serão ainda mais gananciosos, nós vimos há pouco sobre a ganância, mas agora nos tempos finais serão ainda mais gananciosos, serão arrogantes, serão presunçosos, serão blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, irmãos, a ingratidão está já correndo a solta aqui, na nossa geração, ímpios, sem amor, sem afeição, não parece nem homem mais, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, a inconsequência, irmãos, está também correndo a solta aqui, todo mundo faz as coisas, não querem saber, eles não querem saber qual é o resultado, o prejuízo que dá para a sociedade, leva para os outros, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, prefiro eu ser feliz, eu prefiro eu ter prazer do que me preocupar com Deus, com as coisas de Deus, com a aparência de piedade, além de tudo isso, irmãos, ainda tem a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, tá, irmãos, qual é a solução, Mateus 16, voltando para Mateus 16, qual é a solução, se nós não temos como edificar a igreja, no velho homem, na natureza terrena, nós temos tudo para destruir a edificação, não temos como edificar, né, versículo de 21 a 23, Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de si, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Irmãos, a única solução para esse problema do velho homem, para esse problema que nós herdamos na queda do homem, a natureza terrena, não temos nenhuma virtude capaz de ajudar ou favorecer a edificação da igreja. Então, irmãos, só nos resta uma única coisa, é a cruz, a cruz e a morte, né. A cruz é a solução para a natureza do pecado, nós temos que morrer para esse mundo, morrer para essa natureza terrena. Então, a cruz não somente solucionou os problemas com os pecados cometidos, mas também a cruz trata com a natureza satânica injetada na carne do homem, lá no jardim do Éden, na queda do homem. Isso está em João 3, 14 e 15, nós vimos quando Jesus falou para Nicodemos, né, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, levantado no madeiro, na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós irmos para uma outra esfera, sair da esfera da carne, sair da esfera terrena, saímos da esfera do velho homem, nós irmos para a esfera da vida eterna, a esfera do céu, tá. Então, essa é a nossa única saída. Deus, então, Romanos 8, 3, esse versículo já falei demais, mas eu não canso de falar. Romanos 8, 3 diz assim, Por quanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, irmãos, o Antigo Testamento todo gira em torno dessa dificuldade que a lei tem para lidar com a carne. Porque para lidar com a carne, irmãos, a lei fica doente, a lei fica enferma, a lei é insuficiente para lidar com a carne do pecado. Então, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa. Quer dizer, Jesus Cristo não veio em pecado, mas ele veio em semelhança da carne pecaminosa, da carne do pecado, porque Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo na Maria. Jesus Cristo é o único que foi nascido de mulher. Não teve participação do homem, portanto, Jesus Cristo não nasceu em pecado. Ele, através da Maria, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus, então, usou a semelhança da carne do pecado de Jesus e levou o pecado, né? Condenou Deus na carne o pecado, como se fosse uma ratoeira que atraiu o rato para dentro e levou para a morte, levou para a cruz. Então, graças a Deus, irmãos, por causa disso, a nossa carne, irmão, foi crucificada com Cristo e com ela o pecado. Então, esta é a solução que Deus achou. Por isso, em Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz assim, né? Ou, vamos ler desde o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Chega de andar pela natureza terrena. Chega de ser escravo da carne. Chega de ser, né, vítima dessas obras da carne que não nos deixem edificar a igreja. Mas, graças a Deus, hoje podemos andar em novidade de vida. Por quê? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, né? E não sirvamos o pecado como escravos. Nós saímos, então, dessa esfera da carne, dessa esfera do velho homem. Porque o nosso velho homem também morreu na cruz, juntamente com Cristo. Essa é a solução que Deus achou, para nos tornar irmãos úteis para edificação. Graças a Deus!